Olá, sou eu, o velho Mago Zipa. Hoje estamos aqui na base dos Gnomos, vamos fazer aqui um bestiário rapidinho. Vamos ver o bestiário dos Golems. Vamos pedir missão, então vem pelo DP aqui para a esquerda, desce um pouquinho. Vamos pedir as missões aqui, vou pedir Extermination, então ele pede para matar 10 Wigglers e vou pedir, passando pelo portal, descendo aqui e vindo um pouquinho para a esquerda, vamos pedir a missão Repair. Então, descendo aqui, nesse ponto, a gente vem para a direita, direita, não desce a escada ainda, o primeiro lugar que a gente vai passar vai ser aqui, sul, entra. Então, vai ter aqui vários Golemzinhos aqui, Cristal Golemzinhos, tá? Esses que estão vindo me atacar, eles são de 1000, certo? São de 1000, dão 25 pontos, né? E tem um que fica correndo, ó, dá mais de cristal, né? Esses aqui, esses danificados, né? Então, esses, além de fazer a task do Gnome, então você precisa procurar eles e usar, acho que são os 3, se eu não me engano, Então, esse é o segundo. Encastrado de novo. 4. Então deve ser 5, né? São 4, então. Bom, agora a gente pode matar todos, tá? Depois que fez a task, você já pode entregar. Já pode matar todos. Esses que correm os danificados, são de 500, Então, eu dou 15 pontos. E os que atacam a gente, são de 1000, dão 85 pontos. O pessoal recomenda fazer ele no First Highs, tá? Realmente, vai se fazer bem rapidinho, tá? Dei aqui uma volta, fui pelo Norte Primeiro, tô vindo aqui, Fui para a esquerda, tô vindo aqui agora para a direita, e vou fazer a volta, né? Então, quando a gente terminar essa volta, já não vai ter mais tantas criaturas. Certo? Então temos as últimas aqui. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Então, se você quiser fazer esse bestiário, sem precisar de um Infest e Rasp, ou você vai fazendo as tasks todos os dias, matando as criaturas, ou você vem aqui, ó, vem no Zui, trocar o dano para Fire, tá? Vem aqui. Temos Wigglers. Então, a outra missão é matar 10 desses, tá? Vindo aqui para o Norte, eu vou seguir aqui, ó, Norte, ó, vou continuar aqui pelo Norte, certo? Continuando aqui, ó, pelo Norte. Temos Massive, Gitch, Elemental, Wiggly, e temos o Crystal Crusher, o Crystal Crusher, Temos o Crystal Crusher, temos o Wiggly, então vamos até o final, veja que tem muito Massive, Wiggly, Elemental, tá? Desses Massive, eu já fiz um vídeo falando do Energy, né, e do Walter, o mais fácil é o Wiggly, Elemental, que tem aqui vários, ó, né? E aí, esse Crush, são de 1.000, o Wiggly é de 1.000, o Massive também é de 1.000, então dá para você fazer aqui mais 75 pontos, né? E quando você chegar aqui no final, vem tudo para a esquerda, né? E aqui no final, volta por baixo, né? A gente foi por cima, seguiu direita, agora a gente volta no caminho, volta o caminho aqui por baixo, cuidado que aqui tem um, se você tiver só com dano de fare, cuidado que isso, você é lourado demais, ó, vem uma Cristal, o Cristal não toma dano de fare, né? Cristal Spider, só toma esse cuidadinho, faz a volta, tranquila, e já vai ter dado o Respe, dos Golem, Beleza? Essa é a dica de hoje, vamos só voltar aqui, para dar uma olhada, já deu o Respe dos Cristal, já deu o Respe dos Cristal, e entregar a missão, a gente fez duas missões, a gente fez a missão de reparar, report, Beleza? Vamos entrar aqui, dois, dois Cristaline tokens, pequenos, né? e acho que eu terminei, acredito que eu tenha terminado, são só dez, import, termination, terminei sim, então temos aqui três, certo? Se você, já tiver feito todas, todas as missões, tá? Eu recomendo vender os dois itens, então vamos aqui, abrir aqui o Market, Show in Market, 2K, certo? Temos aqui, vou botar um 1900, e o token, ó, tá carinho, 10K, vou botar aqui para vender, por 9500, logo o verde aqui, se vender, vendeu, é isso, que a de hoje é essa, valeu, fui.